Agora o aviso vai pra você que não tem barba, tem a cara lisinha e quer ter uma barba dos sonhos Então não perde tempo e se inscreve lá no canal Barba Sem Genética Lá ele passa os melhores métodos, os melhores tratamentos pra vocês conseguirem ter os resultados dos sonhos Serve tanto pra você que quer ter uma barba, como barro sedami que quer reverter a sua calvície Então não perde tempo, primeiro link na descrição, passa lá e se inscreve Pra ele sempre ver a força que nós aqui do canal estamos dando para os nossos parceiros Então vamos sem perder tempo, bora pro vídeo E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas vamos comigo para mais um vídeo galera E sim pessoal, no vídeo de hoje iremos falar um pouquinho sobre a DLC 2.0 Será um vídeo bem curto né pessoal, vou tentar não ocupar o meu tempo de vocês Porque na verdade não são muitas informações, é só realmente de fato o que nós temos de início Sobre essa DLC, sobre quando ela deve sair, o que ela deve conter Então fica ligado, eu tô falando no vídeo pra vocês verem um pouco mais sobre essa DLC Então lembrando de deixar o seu like aqui no começo do vídeo Se você também quer ver todas as informações da DLC 7.0, 8.0 e pés do 2021 Fica o 21 também cara, se inscreve aqui no canal pra não perder nada Aqui no canal vocês vão conferir tudo na hora exato em que for liberado Então se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo que sai Bom pessoal, vamos falar aqui sobre a DLC 8.0 Por que 8.0 Manoelba? Bom, como vocês sabem, a DLC 7.0 sairá ainda nessa semana Sairá na próxima quinta-feira, para quem não tá ligado Sairá no próximo dia 4 de junho para todos nós E nós já sabemos basicamente tudo que vira nela Se você não sabe, dá uma olhada no card aí acima Muitas coisas ainda faltam ser liberadas Como as novas faces Algumas imagens Realmente das chuteiras e tudo mais Que deve conter né pessoal Mas nós já sabemos basicamente 95% que vira nela Nós sabemos pessoal, eu tive a confirmação De que a DLC 7.0 conterá em média 100 novas faces Sim, a DLC da Eurocopa no PES 2016 Incluiu 207 novas faces Essa do PES 2020 conterá um pouco menos da metade Mas querendo ou não já é um número bem alto 100 novas faces para a DLC 7.0 segue confirmadas Quais vocês apostam? Quais faces da Eurocopa vocês querem que cheguem? Deixa aqui nos comentários que vamos fazer esse mini debate Futuramente prendendo-se trazer um vídeo Mostrando essas novas faces para vocês Só realmente esperamos que a Konami libere tudo na próxima semana Mas sobre a DLC 8.0 Manoel Mas já que você falou que nós já sabemos tudo sobre a DLC 7.0 Vamos começar a nos preparar para a próxima né pessoal Bom pessoal, a DLC 8.0 o que ela deve conter? Como vocês sabem a DLC 7.0 será uma DLC totalmente voltada para a Eurocopa Então não incluirá nenhum conteúdo diverso Não teremos nada fora a isso né pessoal Teremos tudo realmente que se difere a Eurocopa Se tiver jogador que jogará a Eurocopa Poderá receber essa nova face Uma nova chuteira que será utilizada Poderá sim também chegar ao game Mas coisa que não tem nada a ver a isso Como é o Brasileirão Não terá Não terá nada relacionado ao Brasileirão Então isso possivelmente será realmente mexido na DLC 8.0 Olha que a Konami optará por lançar mais uma DLC Devido ao motivo de termos O atraso né Dos conteúdos da DLC 7.0 Era para sair no dia 30 de abril né pessoal E por esse motivo também Da DLC 7.0 não mexeram nos outros pontos do jogo Por que? Como será uma DLC totalmente voltada para a Eurocopa E se fosse a última DLC do game Outras coisas iriam ficar muito pendentes Quais coisas seriam essas? As atualizações dos times né pessoal Então os times não iriam ficar atualizados Por ser a última DLC do game Ele iria ficar desatualizado Até o PES 2021 sair né pessoal E nós realmente esquecermos o PES 2020 E tua DLC 8.0 pessoal Deve sim chegar em julho ou agosto Muitas pessoas estão apostando Para o final de julho ou comecinho de agosto A liberação dessa atualização Porém só se trata de palpites Porém durante essas datas Eu diria para vocês que Para a metade final de julho A DAF está chegando né pessoal Isso é um palpite meu O palpite de outras pessoas Tem gente que diz que chegará em julho Ou até em agosto Então durante esses dois meses Podemos estar recebendo essa DLC É realmente só uma base Para nós nos apoiarmos Para não esperarmos tão para cima assim Porque provavelmente as pessoas também achavam Que poderia chegar em junho Mas isso nós teremos que esperar para ver né pessoal Quando a Konami irá soltar mais informações Assim que a DLC 7.0 sair E ela realmente será uma DLC para isso Para atualizar o pós janela De transferências de verão europeia né pessoal Como vocês sabem Estará se enrolando a janela nos próximos meses E muitas equipes serão atualizadas E como vocês sabem Lá na Europa funciona completamente diferente Do que aqui do Brasil Então lá Executa uma transferência hoje Na vida real Amanhã já estará no game né pessoal Então essa DLC 8.0 Irá sim corrigir tudo isso né Eles não irão fazer tudo Nas atualizações semanais E sim irão lançar um update E permitir um pacote de dados Para resolver todos esses problemas Podemos é claro também Esperar atualizações para o Campeonato Brasileiro Atualizações para o Campeonato Brasileiro Sim devem chegar Já que foi totalmente descartado Chegar essas atualizações Na DLC 7.0 A DLC 8.0 possivelmente Conterá as atualizações Mas não Mas as menos pontuais O que eu diria para vocês pessoal Que as transferências que ocorreram agora Nessa atual janela de transferências Para o Campeonato Brasileiro Não irão chegar ao game né pessoal Você sabe que Mano O mínimo Para termos uma atualização No Campeonato Brasileiro É de 6 meses né cara O cara Se transfere hoje Para alguma equipe Daqui a 6 meses Ele estará no game Então As transferências Mais pontuais Infelizmente Não terá né pessoal Mas tem equipes Que se encontram muito desatualizadas Como é o caso do Botafogo Do Vasco Do Corinthians Entre outras Então essas equipes Devem sofrer Graves ajustes É claro Também poderá chegar Alguma nova fase Do Campeonato Brasileiro Pela DLC 7.0 Conter incríveis 100 novas faces Eu diria que 8.0 deve conter 30 Ou 40 Então Deve se basear A esse número Então talvez sim Chegue alguma fase Para o Campeonato Brasileiro Possivelmente a 7.0 Mano Vai ser muito difícil De chegar em uma fase Para o Campeonato Brasileiro Mesmo chegando 100 né cara Então Se chegar alguma Vai ser muito positivo Por isso que eu acredito Que 8.0 chegará 30 Ou até menos né pessoal Então Deve se bastar Por esse número Deve se basear Nesse número Então Um pouquinho para mais Um pouquinho para menos Mas vocês não esperem Muito mais Nem muito menos Ok pessoal Então será Basicamente 30 ou 40 Novas faces Na DLC 8.0 Também devemos receber Quem sabe Algum novo estádio Muitas pessoas ainda assim Estão apostando Em um estádio de maior E cair do Esporte Recife Que até o momento Não temos previsão Para quando eles podem Estar chegando Porém são estádios Que já estão confirmados Né pessoal Então Para muitas pessoas Poder não se estar Chegando na DLC 8.0 Ou no PES 2021 Eu acho que a DLC 8.0 Conterá um estádio No máximo Não mais do que isso É claro Algumas novas chuteiras Como é de prato Se eles sempre incluírem E um patch De jogabilidade Bem reduzido Né cara Muito reduzido mesmo Como de costume Eles sempre utilizam A última DLC do game Para corrigir Os últimos problemas pendentes Modificações Mudanças na jogabilidade Isso não conterá É confirmado Agora Coisas Falar como Novas bolas Novas chuteiras Novas luvas Isso realmente Possivelmente deve chegar Como todo pacote de dados Contém Todos esses conteúdos Né pessoal Nova liga Descartado Não terá nova liga Não terá um conteúdo Muito grande Né pessoal Porque é a última DLC do game Será realmente Voltada para atualizar o game E encerrar o jogo Com chave de ouro Então Não terá conteúdos Muito grandes Como uma nova liga Um grande estádio Chegando Muitas faces Muito pedidas Né pessoal Então Realmente É só para isso É só para atualizar Boa parte Do brasileirão E também as transferências Europeias Né pessoal Para deixar o jogo Atualizado Até a atual Versão Né pessoal Porque A DLC 6.0 Não irá corrigir Então até o momento O jogo se encontra antigo Com as escalações Antigas Né pessoal Então se a DLC 7.0 Sair Não sair nenhuma Após ela Os times irão ficar Totalmente desatualizados Então a 8.0 Realmente virá para isso Né pessoal Com o principal propósito De atualizar o game Então não esperem conteúdos Porque conteúdos Realmente não terá Terá muito pouco Né pessoal Só para realmente Falar que teve Então Por isso que eu falei Para vocês Que terá poucas faces Terá um estádio No máximo Terá poucas mudanças Na jogabilidade Então realmente A DLC 8.0 Só será mesmo A DLC Para encerrar Com chave de ouro O PES 2020 Né pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Foi trazendo as primeiras Informações Entre aspas Foi só falando Realmente no que se baseará A DLC 8.0 Né pessoal Então a DLC 8.0 Será basicamente para isso É claro que os conteúdos Não temos detalhadamente ainda Porque isso só será Realmente liberado Semanas antes Da liberação E da disponibilização Da atualização Então teremos que esperar Ansiosamente É claro Se você quer saber Tudo que virá Você tem o PES E quer saber Tudo que virá Da atualização Antes mesmo dela sair Se inscreve aqui no canal E fica ligado Em todos os vídeos Para vocês ficarem Por dentro de tudo Beleza? Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje E vídeo todo dia Que é para vocês Informando vocês De tudo que virá Tudo que tem De PES e de FIFA Então deixa o like Se inscreve aqui no canal Também novamente Tem que sempre ressaltar isso Para vocês não saírem Sem se inscrever E ativando o sininho também Eu ficando por aqui pessoal Até a próxima E falou E falou